Fala meu amigo, minha amiga, estou aqui em frente a essa bela casa, uma casa muito bonita, bem aconchegante, no caso fica a opção aqui para a pessoa estar colocando a grade ou até mesmo o vidro, a gente tem a BRF também seguindo reto, temos mercado, gosto de saúde aqui no bairro, sim, muito bem localizado, um terreno bem amplo, tem um quintal enorme, profundo aí que você pode colocar uma piscina, fazer uma hora de festa, então assim, um espaço show de bola, uma casa que ela tem, como a gente pode estar vendo, forro PVC, e vamos entrar aqui na sua casa, olha que bela cozinha pessoal, então uma copa e cozinha, em questão de revestimento, imitando um pouco o mármore aí, que é uma tendência e fica muito bonito a gente já tem o quintal aqui para o ponto, que já vou mostrar para vocês, e chegamos na sua sala, uma sala de um tamanho excelente, a escolha do porcelanato pessoal, uma escolha muito, muito boa, uma porta, eu não vou conseguir abrir ela para vocês, porque estou sem a chave, mas é uma porta que tem um bom diâmetro, e olha a vista aqui, então assim, uma ótima opção, e o que que é o diferencial da sua casa? Três quartos, a gente fala assim, poxa, mas três quartos? É, hoje está sendo difícil você achar casas novas, que estejam aptas para financiamento, e com três quartos, então já tem a espera para o ar-condicionado, aqui é um quarto de um bom tamanho, cabe tranquilamente uma cama de casal e um guarda-roupa, e vamos olhar o seu banheiro, olha que banheiro mais lindo pessoal, banheirinho aí, com revestimento em preto, em uma das partes, com nicho embutido, é praticidade, é elegância, fica show da bola, um banheiro de um ótimo tamanho, e vamos agora para o segundo quarto, olha, um quarto também de um bom tamanho, bastante tomadas pessoal, ó, tranquilamente, cama de casal, um guarda-roupa, dois quartos, basicamente do mesmo tamanho, e aqui temos o terceiro quarto, e acredito que o maior pessoal, então, três quartos, todos já com tomada 220 para você colocar o seu ar-condicionado, porque a gente está na região que é quente, né, a gente tem uma boa variação climática também, mas a região bem quente, e aqui estamos no seu quintal, ó pessoal, então assim, terreno bem amplo, eu acredito que beira aí uns, uns 10 metros aqui pessoal, terreno bem amplo aqui para o fundo, ele pega meio de fianco, como vocês estão vendo, mas é uma ótima opção, tem até um, uma sobrinha aqui, então assim, dá para você fazer uma ridícula, colocar uma piscina, olha, ainda sobra muito, muito espaço, é uma ótima opção para você, e aqui, ó, já estava me esquecendo, lavanderia, aí ó, já está tudo certinho para você, e temos esse corredor lateral aqui para você ter acesso a sua área gourmet, sem precisar entrar na casa, garagem para dois carros, uma ótima opção, um ótimo investimento aqui na cidade de dois vizinhos. Gostou? Entre em contato conosco, se assistiu até aqui, curte, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, e só entrar em contato conosco aqui da Defabri Corredor de Imóveis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.